Só para dizer aqui um detalhe. Nós saímos de um pesadelo que foi o campeonato de 21 e o campeonato de 22. Por que esses campeonatos foram um pesadelo, doutor Romes? Foram um pesadelo que nos foram, vamos dizer assim, houve uma promessa de sonho e, na realidade, cada um recebeu, foi pesadelo. Então, não entende isso. Se foi prometido isso, aquilo, 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 na realidade, os clubes não ganharam praticamente nada. O de menor investimento, então, até hoje estão pagando conta. Já esse ano, não. Esse ano houve uma garantia mínima. Vou fazer meu orçamento com isso. Pronto. Já puderam se programar o que não aconteceu nos anos anteriores, cuja programação e cujo orçamento foi da expectativa de uma receita que foi prometida, dita, divulgada, etc. da pílula dourada, etc. E, na realidade, era um pesadelo. Doutor Rubens, antes de responder até a outra pergunta, o Arley fez uma pergunta interessante. Eu acho que a gente pode falar que entra diretamente nesse assunto. Porque dizem que o campeonato mudou aquele regulamento clássico do campeão da Taça Guanabara com o campeão da Taça Rio para preencher as datas da televisão, para a televisão não ficar sem nenhuma data vaga. Nada disso. Não foi por isso? Não. Foi por ter, então? Não foi por isso. Isso aí foi por um modelo que, originalmente, foi dito para nós que, ouvido o mercado, que, comercialmente, seria um modelo melhor, teria um modelo melhor em função do mercado, de quem fosse pagar para isso. E aí foi feito esse detalhe. Como nós temos a bienalidade, a obrigação de manter isso durante dois anos, pelo Estatuto do Torcedor, não se pode mexer nisso para 2024. Nem para 2024? Não. Não se pode mexer nisso para 2024, porque o regulamento foi aprovado agora, em 2023, e ele tem que valer por dois anos. Ah, tá. Porque em 2021 e em 2022 teve esse mesmo modelo. Teve, mas aí eles refizeram o regulamento e não mudaram. Olha, o regulamento vai ser esse, tem que valer dois anos. Entendi. Para 2025, se eles entenderem, ou, se em 2024 acontecer alguma coisa dessas que a legislação prevê que se mude, eles podem entender e fazer diferente. Eu confesso que não tenho uma, como dizer assim, uma opinião formada sobre o melhor para todos. Por que isso? Porque tem muito pouco tempo. Nós tivemos isso aqui. Hoje é o terceiro ano. Os dois anos, 2021 e 2022 não servem de avaliar, porque pandemia, rescisão contratual, escassez de recurso, todo mundo não querendo que o futebol voltasse a funcionar. Todo mundo conta, a televisão conta, a CBF não queria que voltasse a funcionar. Uma confusão dos infernos por conta da pandemia, coitada, que pagou por tudo que foi de errado que aconteceu aí. Ah, é a pandemia, pandemia, pandemia. Então, esse ano foi o ano... Veja bem, o modelo é o mesmo modelo de 2021 e o mesmo de 2022. E foi esse sucesso que você viu. Não, é que eu estou perguntando exatamente por isso. Então, significa que 2021 e 2022 foi muito mal feito. Fala. Não, é que eu estou perguntando exatamente por isso. Tem um modelo anterior... Pode voltar. Não, não há nem a questão de voltar ou não. Decidia. Tinha decisões... Além da decisão, ele permitiu, acho, ter um maior número de clássicos, já, doutor Rubens. Apesar das semifinais, porque ele sempre tinha uma decisão, um jogo único. Ele chamava atenção por ter várias finais. Era um campeonato de várias finais. Esse ano, por ser... Tinha várias decisões. Eu tinha decisão de... Primeiro turno, que era Taça Guanabara. A decisão, primeiro contra... Primeiro contra segundo de lá, primeiro contra segundo de cá, e da Vc27. Tinha decisão de segundo turno, depois tinha uma decisão... Tinha uma decisão... Uma decisão... Geral. Geral. E acabava ainda por valorizar a Taça Rio, né? Hoje a Taça Rio diz que perdeu um pouco o brilho. É, perdeu um pouco o brilho, mas não perdeu a sua importância. Por que não perdeu a importância? Não perdeu a importância porque a CBF mudou o critério de classificação para a Copa do Brasil. Se o Botafogo não ganha a Copa Rio, ele está fora da Copa do Brasil. E que a Copa do Brasil dá uma premiação significativa. Não só para aquele que atinge a fase final, aquele que é campeão, como também para aqueles... O Clube Penal já começa ganhando, acho que, 700, 800 mil. Primeira rodada, vale 800 mil. Por clube grande, vale um milhão e pouco. Uma rodada, dois jogos. Já vale um milhão e pouco. A segunda, dois milhões. E assim vai. Então, essa mudança de critério, dando ao campeonato, a classificação do estadual, a vaga da Copa do Brasil, e nós colocando uma dessas vagas na Copa Rio, na Taça Rio, isso não tirou a atratividade daí. Embora, posso te dizer que, poxa, mas caiu, porque eu não tenho dois grandes participando. Antes, eu tinha até quatro. Eventualmente, entrava lá um clube formador e atrapalhava os quatro, mas eu tinha três decisões com os quatro principais clubes. Mas isso pode ser revisto. Aí é que eu te digo, é uma questão de ouvir o mercado, ouvir o que é que o público prefere. Campeonato Brasileiro não tem nada disso. Segundo o Washington fala, é uma grande profissão. É uma grande profissão, uma grande profissão. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. E a pergunta rolou até por isso, porque as finais foram um sucesso, mas assim, ser um campeonato de várias finais vai chamando a atenção do torcedor e você realmente premia o enfrentamento dos dois melhores times. Até esse ano, teve uma sorte, entre aspas, da tabela, porque teve uma decisão de Taça Guanabara indireta, que o Fluminense e o Flamengo se enfrentaram na última rodada e quem vencesse era campeão. Mas foi muito mais uma coincidência do que algo... Não, mas aquilo foi uma coincidência. E veja que coisa, O Fluminense podia, inclusive, ou ser campeão ou ser eliminado dos quatro principais. Olha que coisa estranha isso. Então... Graças a... Por quê? Estavam lá ameaçando Volta Redonda, Aldaxi, Botafogo, Botafogo... Você veja só, a última rodada definiu muita coisa. Então é um campeonato que em 11 rodadas foi até a última gerando interesse danado. Então eu acho que o modelo é bom. Qual é a bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.